Música 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 E Mariana Bruno de Sanasqueiros, muito obrigado por essa força magnífica gente que é do Joker Fight 3. E Mariana Bruno de Sanasqueiros, muito obrigado por essa força magnífica gente que é do Joker Fight 3. E Mariana Bruno de Sanasqueiros, muito obrigado. E Mariana Bruno de Sanasqueiros, muito obrigado. Isso! 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 Vai! Isso! Isso! Vai! 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 Isso! 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 Obrigado. Isso é mais fono, mano! Vai Danilo! Isso! Vai Danilo! Continua! Muito bom! Isso! Muito bom! Vai Danilo! Isso! 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 Ele está sentindo! Ele está sentindo! Isso! Vai Danilo! Vai Danilo! Vai Danilo! Isso! Aí! Aí! Isso! 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 É isso! Vai Danilo! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Jó! Azul, menos o fó. Azul, menos o fó. Azul, menos o fó. Vá para o seu fó. Vermelho, menos o fó. Vermelho, menos o fó. Vermelho, menos o fó. Góx! Não deixe que se for rápido! Agora! 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 Continua no fó. Vamos ao resultado. Por decisão unânime. Corre vermelho. Pega! Por decisão unânime. That's what I see, I believe! E aí